Não sei, acho que tá. Então, vai na frente, você sabe onde é? Vai na frente. Eu não vou na frente, não é quanto mais pro fora que eu consigo. E eu também. O chocolate que eu não tô entendendo nada. Ó, não dá pra enxergar direito o chão, é assim mesmo? É, Rodrigo. Aqui tá a Mônica. Rodrigo, você pode ir na frente, pode seguir a rua aí. Vai embora. Ó, quem tá aceitando? Quem tá mandando guincha já, gente? Tá mandando guincha, Mônica? Que isso? É porque eu tô apertando os botãozinhos. Tá, vai na frente do seu Rodrigo. Pode ir embora. Quer que eu vou na frente, gente? Deixa eu traçar a rota aqui, pera aí. Não, não precisa traçar a rota não, Rodrigo. Aí só tem uma rota. Vai embora reto. Vai seguindo a calçadinha aí. É, vai seguindo. Você está no YouTube, hein? É, isso eu quero ver. Esse mapa é bom, gente. Pode até um rio aqui já, cara? Olha aí. Ai, cai meu caminhãozinho. Qual é a calma dentro da água? Não tem bom problema não. Vocês não viram nada. Isso é só o começo. Me dê, papai. Me dê, papai. Me dê, minha gatinha, que eu quero. Vai. Eu não sei nem mais qual é o botão da buzina. É o G. Ah, mas eu tô com o volante. Aí. Passou. O Rodrigo não quer me puxar, eu jogar o cabinho em tudo. Meu caminhão não sai da... E aí, Rodrigo? Oi? Meu caminhão não sai da água. Pera aí, deixa eu passar que eu te pulo. Ai, garra, eu joguei o lixo. Proqueia, Mônica. Você está com os dois quadradinhos do lado direito. Aberto. Não, tem que marcar. É uma na letra... Eu sei lá como é que marca essa bodega. Pode ir embora, Rodrigo. Um é na letra E. E um na letra Q. É, letra E, letra Q. Isso aí, vai ficar branquinho. Entendeu? Engarra, Mônica. Engarra. Não, mas não adianta, Rodrigo. Porque lá na frente ela vai precisar bloquear sozinha. Deu certo, Mônica? É, mas ficou só a caixinha do meio que tá ligada. A de cima também tem que ficar ligada. Vai apertando os botões aí. A de cima é na letra Q. Do teclado, né? E a de baixo é na letra E. Um é bloqueio diferencial. O outro é frente de mão. A última de baixo, né? É o freio de mão. Ah, não. Você tem que ficar as duas de cima, só que tem que ficar cheio o quadradinho. Ah, e a cordinha não sai mais daqui agora. Cordinha, você tem que apertar o abandonado. Aperta o botão do mouse, vai aparecer um xizinho. Ah, falou. Agora eu vi. Tá a tecla de dentro do caminhão mesmo? Tem, tem tecla. É só você dirigir por dentro. Devia ter câmera zero aqui, né? Câmera zero? Você vai ver câmera zero aí pra frente. Eu acho que lá na frente, eu acho que é miona aí. Vai, Rodrigo. Acho que não vai ter que... Eu sei... Eu não sei falar não, mas eu acho que vai ter que... Três na madeireira, três na outra, três na outra. Porque eu acho que vocês vão conseguir andar com esse bitlane aqui, não. Eu acho, né? Posso estar enganado. Que é piloto, filho. Ah, engarrou o negócio aqui, ó. Peraí, eu... Roscou de novo, Mônica? Roscou? O cabine foi pro matinho ali. Ó, gente, eu não saio de dentro da cabine mais. É só você apertar o mouse. Aperta o mouse. Ah, tá. Aperta o mouse, vai aparecer o xizinho. Daí você fecha. Tá porcaria toda hora. Agora foi. Pô, derrota. Oh, derrota. Derrota? Repara aí, gente. Ah, agora eu tô dentro do caminhão. Sai da frente e eu vou passar por cima, hein? Oh, miséria. Ah, você quer jogar de dentro do caminhão? É, de dentro do caminhão fica melhor pra eu me dirigir. Ah, quero ver, então. Tem curva aí que você vai ter que querer sair lá de fora, pra você não ver a curva. Oh, miséria. Eu tô trocando isso, eu não tenho nada. Pô, aqui é tipo estrada mortais, hein? Oh, bim, eu acho que é pior, tá, fi? Vai vir, você não viu nada. Você vai vir muito socorro aqui ainda. Eu quero... Eu acho que eu vou ter que parar, porque eu tô gravando. Eu acho que eu tenho que parar a gravação e pôr no YouTube, porque... Vou pra mim gravar umas 5 horas de vídeo, isso aqui dá. Vou fazer uma live aí pra nós? Eu tô querendo. Beleza. Só que eu tenho que ir lá no YouTube mudar, cara. Negócio do YouTube, eu devia ter mudado antes. Mãe, chamando a senhora. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Tá amando a senhora ali, ó. Vou beber, bachinha. Nossa, faz igual uma bomba no YouTube, esse carro, doidão. Tá entrando tranquilo aí, gente? Pode ir, eu subi na minha frente. Você gargui, cadê a Mônica que apareceu ali? Nada. Nada, Rodrigo. Toma uma água aí, bachinha. Toma. Cortei na banguela agora, hein, ó. Cala. Cala aqui não. Você vai ver banguela aqui a pouco. Aqui você tá na reta, Rodrigo. Aê. Oh, agora vai atravessar um riacho aqui, hein. Andando rápido, hein. Tá fazendo a rola, ó. Vai, gazinha. Caiu fora, né. Caiu fora da pista, cara. De nada, bachinha. Atrás de você, minha gata. Fih, aqui é oito por quatro aqui. É sério aí nessa pontinha, vagabundo aí? Você viu só, Mônica? Aí, aqui. Ai, ai, ai. Me dê, papai. O que é isso? Pararam aí já, gente? Ele parou na ponte? Eu tenho que parar, senão eu vou atropelar ele. Pô, gente, eu acho que uma live no YouTube ia ficar legal, não é não, gente? Eu aperto pra falar, meu caminhão trava. Eu coloquei voz contínua aqui, cara. Eu tive voz contínua. Eu botei voz contínua também. Vou até ali na madeireira, assim. Onde muda, viu? Vou ter que mudar o botão aqui. Só um minutinho, pera aí. Então, parei. Parei que quando você pare, eu vou ver.